Pelo que você viu do jogo de ida, o que ensinamento o Grêmio pode tirar do seu adversário? É um time que toca bem a bola, é um time clássico colombiano, forte, alto, toca bem a bola e tem alguns jogadores como esse Pérez e como o Medina, que são jogadores que tem algum talento. O Borja, que é banco e que casualmente é primo do Renteria, eu achei que fosse uma piada de Colorado isso, Renteria, ídolo do Inter, que ano passado fez o gol que eliminou o Grêmio nesse estádio ao Campim da Sul-Americana, pelo Milionários. O Borja é um jogador também que faz bastante gols, mas ele tem jogado no banco, não sei se não vai ser escalado hoje na pressão. Eu acho que vai acontecer lá que esse time vai pressionar o Grêmio, o Grêmio tem que dar uma de boca hoje, segurar a bola, botar a bola no pé do Zé Roberto e explorar o contra-ataque com o Vargas, que é um jogador que tem muito talento, eu acho que não apresentou no Grêmio ainda o futebol que ele tem, mas o clássico, o jogo de hoje é o clássico, tem que esperar os primeiros 15 minutos, dar uma acalmada, segurar a bola, porque o Independiente é um time forte, não acho que seja um time tão guerreiro como é o Boca, não tem essa camisa, mas é um time que joga futebol, é um típico time colombiano, que a gente vem vendo desde os anos 80, com bons jogadores, tecnicamente, e com uma capacidade aí no seu campo de personal adversário, que se não tem aquela torcida que é tão empolgante como a da Argentina, como a do Uruguai, mas que apoia, e é um time que está muito motivado, a gente vê pelas declarações, é o jogo do ano para eles, e eu vou repetir o que eu falei antes, o pessoal do Real, o Garcilasso, diz que prefere pegar o Grêmio que o Independiente, quer dizer, eles não estão aí a passeio nessa Libertadores.